Revelação da Dona Maria Padilha para a sua vida. O que a Dona Maria Padilha quer te dizer hoje? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1 é o cristal da cor rosa, opção 2 é o cristal da cor dourada. Quem ama a Maria Padilha, coloca nos comentários. Para você que escolheu o cristal rosa, a Dona Maria Padilha manda te dizer o seguinte. Os seus vícios, as suas teimosias, algo que você quer muito, vai acontecer porque você está vibrando uma energia muito forte. Vai ter uma estabilidade e um equilíbrio. Apenas controle os seus vícios, controle a sua energia, pare de vibrar a coisa. O contrário é que você vai ter esse objetivo alcançado, seja ele qual for. Opção 2 é o cristal dourado. Dona Maria Padilha manda te dizer o seguinte. Riquezas, sorte, grande amor e estabilidade. Ou seja, você vai ter um equilíbrio, vem aí um grande amor na sua vida. É uma pessoa que está se separando ou uma pessoa que se separou de você. Está voltando para a sua vida, tá? Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776.